Bom dia, meu livro da paz, coitadinho, meu bichinho, ficou no sol um tempinho, aí queimou as folhas e eu fiquei muito relutante em cortar as folhas. Aí de vez em quando eu vinha, cortava uma, precisa passar álcool ou na faca ou na tesoura que você for fazer o corte. E aí eu percebi que realmente nascia muita folha, começou a aparecer muita folha depois que eu cortei as folhas queimadas. Aí agora, eu vou sem medo, já limpei a faca e vou cortar, né, tem que tomar cuidado, olhar direitinho se é mesmo essa folha que a gente vai tirar pra não cometer um erro grave aí, né, e perder uma folha nova. Então, corto bem juntinho, o corte não pode ser reto, nem virado pra dentro, tem que ser um corte virado pra fora e pra baixo, nessa direção. O corte tem que ser em ângulo, e pronto. Olha aqui quem tá vindo aqui, mais uma bebê linda. E pronto. Agora é esperar mais folhas.